Salve pessoal, tudo bom? Aqui é o Buja e hoje eu trago pra vocês um negocinho que chegou aqui em casa que é chamado M17 Console. A gente consegue ele bem baratinho aí pela China, né? Comprando pela China. Tem os lugares que não vão ter a famosa taxa, né? E você consegue pegar ele num preço mais acessível. Cara, sem mais delongas, é isso aqui, ó. Olha que coisinha linda. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Olha que coisa mais bonitinha, mano. Mais bonitinho. Eu vou ligar ele aqui pra vocês. Cara, ele tem o sistema operacional Emuelec 4.3, tá? Ele roda PSP não tão bem, mas alguns joguinhos antigos e minis ele roda de boa. Ele roda 64, porém não gostei porque não tem como mexer nos controles, então, assim, alguns jogos não vão pegar legal. Então, assim, pra mim, eu já tiro, excluo o 64 da lista e o PSP. Porém, ele roda PS1, cara. PS1, Game Boy Advance, Game Boy, Super Nintendo, NES, Atari, cara, PC Engine, Engine, não sei como fala. Ele roda coisa pra caramba. Ele vem com um sistema com 2GB de RAM, 64GB de espaço, que você pode botar um disco SD de até 128GB nele. E ele é uma tela de LCD, cara, 4.3, mas sim, eu tô lendo na caixinha aqui, ó. É isso mesmo, eu tô lendo na caixinha. Porque eu também não sou, né, o senhor memória pra gravar isso tudo. A bateria dele dura bastante, cara, bastante. E, cara, me surpreendeu demais pela qualidade, cara. A qualidade dele é muito boa, cara. A qualidade dele é muito boa, cara. É muito bacana. Tipo, eu vou tentar tirar essa luz aqui pra vocês. Não, eu não vou tirar. Vocês vão ter que ver assim mesmo, porque é assim que eu tô fazendo, que eu não sei fazer vídeo assim. Cara, roda de tudo nessa bostinha aqui, mano. Baratinha que você compra na internet, cara. Eu curti demais. Vou botar aqui um jogo aqui, ó, de Game Boy Advance aqui pra vocês, mano. Deixa eu ver um jogo legal aqui, um jogo legal. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei, cara, qual, pô, mano. Vou botar qualquer bosta, cara. Olha a telha de bicho, olha a telha de bicho. É um jogo ruim, mas... Vou me julgar aí, mas... Ó, carregou o joguinho. A telinha dele é muito bonita, cara. O som dele é muito bonzinho também, muito gostoso. Vou tentar mostrar pra vocês aí. Aqui tá... Mano, roda perfeitamente. Vou botar um jogo de PS1 aqui também. Muito da hora. Eu recomendo, galera, que quer comprar um negocinho barato, ali na faixa de 180, 200 reais, você consegue achar esse jogo no Aliexpress. E na Shopping também, cara. Você consegue achar. Console M17. Ó, Altered Beast. Vocês vão ver? Vocês não vão ver. Deixa eu ver se vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês verem aqui. Ó, ó, ó. Tem que me contorcer todo aqui, hein? Que eu não faço pra gravar um vídeo, ó. Ó, ó. Tá mostrando? Tá mostrando, eu acho. Ó. Cara, muito perfeitinho. Muito maneiro esse joguinho de GBA. Tá rodando direitinho. Ele chuta, ele bica, ele faz tudo, cara. Ele faz tudo. Aí você aperta Select Start, ó. E você sai do jogo e escolhe outro, cara. Cara, tem mais de, sei lá, 20 mil jogos nisso aqui, cara. Tem muito jogo aqui, mano. Tem Sega Genesis. Ó. Mega Drive. Tem Game Gear. Tem Mega Drive de novo, que a Mega Drive não é o Genesis, né? Sei lá qual é a diferença. Vocês devem saber que vocês são retrozeiro aí, eu não sou. Tem Pocket Color. O que que é Pocket Color? Eu não sei. Mas vamos lá. Tem Playstation. Cara, Playstation. Playstation. Imagina você com um cartão SD lotado dos melhores RPGs que já saiu pro Playstation. Cara, é isso aqui, mano. Cara, Drive. Tem Crash. Tem Suicodem, mano. Suicodem, mano. Tem muita, muita parada massa. Tem, mano, a Moreira de Core. Tem Dino Crisis, que eu não sei se fala assim, mano. Tem jogo pra caceta, cara. Tem jogo pra caceta. Eu vou ver se eu acho um joguinho aqui que dê pra botar aqui, ó. Deixa eu ver. Medalha de Honra? Não. Cara. Tekken. Tekken 3. Vou botar aqui um Tekken 3 pra vocês aqui, ó. Só mostrando um pouquinho, cara. Que é o primeiro vídeo que eu faço, recomendando alguma coisa. O console é esse aqui, ó. M17. Tá vendo? M17, o console, o nome. Já tem um monte de vídeo aí pela internet? Já, já tem. Mas esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço. Então é isso. Vocês vão deixar no like aí pra me dar uma moral. Sabe por quê? Porque eu vou rifar isso aqui, mano. Olha o somzinho, olha o somzinho. Não sei se dá pra vocês ouvirem, ó. Vou pegar o roarangue aqui, ó. Mano. A tela dele é massa. Deixa eu tentar desligar a luz aqui pra ver se... Se melhor pra vocês enxogarem a tela. Mano, muito gostosinho. Mano, roda perfeitinho, cara. 60 frames. Sei lá se é 60 frames. Qual é o frame que era o bagulho. Eu sei que é, mano. Muito bonzinho. Fiquei no escuro aqui, mano. Que boa. Não gostei. Pô, por causa de luz acesa. Cara, rodando perfeitamente Playstation 1 e outros consoles aqui. O PSP não roda muito bem. Então, não recomendo jogar PSP nele. Alguns joguinhos levinhos rodam. Metal Jug, tá ligado? Algumas versões de jogos pra PSP que são 2D e tal. Roda de boa, assim. Num frame um pouco mais baixo. Mas agora, tipo, Tekken 6 do PSP. Naruto. Essa pra futebolzinho. Você sente que tem os frames bem abaixo do normal. Tá? É isso. Cara, recomendo demais. Deixa eu voltar aqui lá no negócio. Kit Game. Mano, recomendo muito essa coisinha aqui, cara. Pra quem quer um negocinho baratinho. Não tem dinheiro pra comprar uma parada mais cara. Recomendo demais. Ali, você vai deitar na cama ali antes de dormir. Você que não dorme de madrugada. Tem aquela insônia fodida. Fica jogando RPGzinho. Vai descansar, relaxar a mente. Até vir o sono. E você dormir tranquilo. Abraçadinho com o seu consolezinho. Beleza? É isso. Eu vou rifar essa porrinha aqui, mano. Vou rifar. Vai sair a... Sei lá, mano. 50 números por 10 conto. E aí, quem quiser... É isso. Ai, buja. Mas super faturou, mano. A rifa é minha. Tamo junto, gente. Até a próxima. Tchau.